Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia, e estamos chegando perto da prova do Enem. Estamos na reta final para o desespero de muita gente e para alívio de outros tantos. Talvez você seja um daqueles que está pensando o que é que, nesse momento, eu preciso saber de mais fundamental para acertar as questões nessa prova. Se você quer saber sobre o que mais cai em Geografia, é esse vídeo que você precisa assistir, porque vou te falar quais são os 5 tópicos mais importantes para mandar bem em Geografia na prova do Enem. E aí já sabe, né? Vou te pedir agora, desde já, para deixar o seu like, para curtir o nosso vídeo e para compartilhar nas suas redes sociais. Sem esquecer também de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder ser notificado sempre que um vídeo novo sair. Vamos começar? Espaço rural, espaço urbano, população, imigrações, indústria e meio ambiente são os 5 temas que eu te recomendo saber mais e se aprofundar mais nesse momento para garantir um bom número de acertos nas questões de Geografia na prova do Enem. Sobre o espaço rural, é importante que você saiba que hoje o campo é bem diferente do que era no passado. Isso porque desde a metade do século XX tem acontecido algo chamado de Revolução Verde. Para quem não lembra, a Revolução Verde é o nome dado para o desenvolvimento de um conjunto de técnicas e tecnologias agrícolas que fizeram com que houvesse uma parcial modernização da agricultura em vários países do mundo, incluindo o Brasil. Essa modernização consiste em aplicar o uso de práticas modernas como o uso de tratores, de fertilizantes criados pelas indústrias, de sementes geneticamente modificadas, agrotóxicos e outras várias tecnologias cujo objetivo é aumentar a eficiência da produção, ou seja, aumentar a produtividade. E está aí um outro conceito importante para você não esquecer. Produção e produtividade são coisas diferentes. Produtividade é o nome que a gente dá para a produção por área. Isso quer dizer que com o aumento da eficiência da produção através das práticas modernas, é possível aumentar a produção de alimentos sem necessariamente aumentar tanto a área plantada. E é disso que se trata o aumento da produtividade. Acontece que se a modernização agrícola trouxe uma série de consequências positivas, dentre as quais o aumento na eficiência na produção de alimentos, ela também trouxe uma série de problemas. Isso porque os agricultores que adotaram o chamado pacote tecnológico da Revolução Verde se tornaram mais dependentes dessa tecnologia e de insumos agrícolas que muitas vezes sequer são fabricados no Brasil. Para completar, essa modernização custa caro e não é qualquer agricultor que consegue fazer com que a sua produção se torne mais eficiente. Muitos, ao tentarem fazer isso, acumulam dívidas e se veem quase que obrigados a vender as suas propriedades para pagarem aquilo que deve, fazendo com que acabe aumentando a concentração fundiária, num processo que é conhecido como fagocitose rural. Na biologia, não. É geografia. Fagocitose rural é o que acontece quando as grandes propriedades englobam as propriedades menores e se tornam ainda maiores. Isso é um problema que acomete não só o Brasil, mas em vários lugares do mundo. Aliás, vale a pena que você saiba que o espaço rural brasileiro é caracterizado pela grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, o que chamamos de concentração fundiária. Esse é um problema histórico que começou lá no período de colonização, quando houve uma distribuição de Seis Marias a poucas pessoas ligadas à coroa portuguesa, e prosseguiu e se aprofundou quando, em 1850, foi feita uma lei de terras que acabou praticamente inviabilizando o acesso à terra para as pessoas que não tivessem boas condições financeiras. Esse problema se agrava na metade do século XX com a modernização da agricultura, o que faz com que chamemos a modernização agrícola no Brasil de modernização conservadora, porque a produção passou a ser diferente, mais moderna, mais tecnológica, mas isso não mudou a história que caracteriza a concentração de terras aqui no Brasil. Vale a pena também que você saiba qual é a diferença entre o modelo agrícola extensivo e intensivo. Vale a pena que você entenda também qual é a diferença entre a agricultura de plantation, a de subsistência, a empresarial e a de jardinagem, porque o jeito de fazer agricultura ao redor do mundo vai variar bastante, e com isso as técnicas e os insumos agrícolas utilizados também serão diferentes. Isso sem contar, é claro, na quantidade de máquinas e de pessoas empregadas no processo de produção. É importante que você saiba o que é um alimento transgênico e também qual é o papel dos agrotóxicos no processo de produção. Com isso, você vai conseguir entender a diferença entre um alimento que é orgânico e aquele que utiliza veneno na hora de ser produzido. E aí, é claro, com um monte de mudanças no espaço rural, isso significa que o jeito de viver no campo também é diferente. E é disso que se trata a temática das novas ruralidades. No passado, as pessoas que viviam no campo estavam certamente bem mais isoladas daquelas que vivem nas áreas urbanas do que nos dias de hoje. Tecnologias chegam à produção agrícola e também chegam para a vida daqueles que moram no espaço rural. Ou seja, o espaço rural e o espaço urbano hoje estão muito mais próximos. E é justamente o espaço urbano que é o nosso segundo tema desse vídeo. O espaço urbano é a área onde estão atualmente a maior parte das pessoas no mundo. O mundo é mais urbano do que rural, mas isso não é uma verdade desde sempre. Afinal de contas, a urbanização é um processo recente. Urbanização, para quem não sabe, é o nome dado para o processo que acontece quando o crescimento populacional em áreas urbanas supera o crescimento populacional em áreas rurais. E esse é um fenômeno que tem acontecido primeiro nos países desenvolvidos a partir da primeira e da segunda revolução industrial, entre os séculos XVIII, XIX e o começo do século XX. E que só chegou aos países menos desenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, na metade do século XX. Portanto, vivemos uma transição entre um mundo que era predominantemente rural e um mundo que já é, atualmente, majoritariamente urbano. Esse processo faz com que, em várias cidades, aumente o número de habitantes e aconteçam uma série de fenômenos, dentre os quais a conurbação, a metropolização e, mais recentemente, a desmetropolização. A conurbação é a junção física e socioeconômica de duas ou mais áreas urbanas. É quando alguns bairros ou cidades crescem tanto que se encontram, e aí você não consegue mais saber aonde um começa e o outro termina. Isso vem acompanhado, normalmente, da metropolização, que é o crescimento de uma área, a ponto de que ela se torne muito importante e comece a exercer uma grande influência sobre municípios vizinhos, passando, assim, a ser chamada de metrópole. A metropolização é um processo que aconteceu primeiro nos países mais ricos, depois nos países menos desenvolvidos, e que, atualmente, vem dando espaço para um processo conhecido como desmetropolização. Mas cuidado, desmetropolização não é a diminuição do tamanho das metrópoles, e, sim, a diminuição do ritmo de crescimento das metrópoles. Porque entre os anos 1970 e 1980, várias fábricas que se localizavam nos centros das cidades saíram de lá e foram para outras cidades ou para outros países em busca de custos de produção menores. Com isso, viver nas metrópoles se tornou menos atraente, porque muitos dos empregos foram embora. E, para completar, a vida nas grandes cidades tem uma série de outros problemas, como a violência, o excesso de trânsito e a saturação do espaço como um todo. O resultado é que, hoje em dia, as grandes metrópoles crescem, de modo geral, mais devagar, e quem mais cresce são cidades de porte médio. E isso é uma consequência do processo de desmetropolização. Junto com esses processos, acontece também o surgimento de vários aglomerados urbanos, como são as megacidades, áreas urbanas com mais de 10 milhões de pessoas. As megalópolis, que são duas ou mais metrópoles conurbadas, que se juntam física e socioeconomicamente. E também das cidades globais, que são metrópoles cuja importância ultrapassa as fronteiras nacionais, fazendo com que elas se tornem metrópoles de influência mundial, seja por terem sedes de grandes empresas, por terem bolsas de valores importantes ou por sediarem eventos ou organizações internacionais. E já que estou falando de cidades, podemos falar também de quem vive nelas, ou seja, a população. População é um assunto super presente nas provas do ENEM, e o que você precisa saber é a população brasileira hoje cresce num ritmo menor do que crescia no passado. Nós já passamos pela fase conhecida como explosão demográfica, e hoje, o que acontece no Brasil é uma diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade, uma queda nas taxas de mortalidade e um aumento na expectativa de vida. Ou seja, os brasileiros estão vivendo mais tempo, em média, e tendo cada vez menos filhos. Com isso, a tendência é que passemos a ter um crescimento populacional cada vez menor, até que chegará uma época, daqui a algumas décadas, em que a população brasileira começará a diminuir. Esse já é um fenômeno visto em alguns países desenvolvidos, que experimentam o que se conhece como envelhecimento populacional, com o aumento do número de idosos e a diminuição brutal do número de crianças. Acontece que, em outros lugares do mundo, como na África, ainda há um crescimento populacional relativamente elevado. Isso porque vários dos países da África começaram depois o seu processo de industrialização, de urbanização e de mudança no ritmo de crescimento populacional, que é o que chamamos de transição demográfica. Ou seja, alguns lugares do mundo possuem um crescimento populacional alto, em outros, o crescimento populacional é baixo, e por isso não dá para achar que haverá uma solução igual para todos os lugares do mundo. Em determinadas áreas, alguns acreditam que é importante aplicar medidas de planejamento familiar para reduzir o ritmo de nascimento de crianças. Em outros, já é necessário realizar políticas de incentivo à natalidade para fazer com que os casais tenham mais filhos e com que no futuro não haja uma diminuição brusca da mão de obra e da população economicamente ativa dos países. O nosso quarto tema é indústria, e o mais importante a entender sobre isso é que a localização industrial não é aleatória. As fábricas escolhem locais de acordo com aquilo que podem oferecer de vantagens para elas. Esses são chamados de fatores ou vantagens locacionais, e são os mais variados possíveis. Por exemplo, na primeira revolução industrial, as fábricas buscavam estar próximas à fontes de matéria-prima e de carvão mineral. Com o passar do tempo e com o andar das revoluções industriais, os tipos de fábrica mudaram e a localização delas também. Hoje em dia, boa parte das fábricas, principalmente aquelas de tecnologia avançada, buscam estar próximas a áreas onde eu tenha mão de obra qualificada, que são chamados de tecnopolos, e há locais onde possa haver um custo baixo com legislação ambiental e com legislação trabalhista. É por isso, inclusive, que tem havido nas últimas décadas algo que se conhece como desconcentração industrial. Ou seja, as fábricas têm saído de países desenvolvidos e se deslocado para países mais pobres em busca de custos de produção menores. Em consequência disso, áreas como a China, o Brasil, a Indonésia e a Tailândia são hoje muito mais industrializadas do que eram 50 ou 60 anos atrás. Nosso quinto e último tema é meio ambiente. Amigo, se tem uma coisa que é certa, é que vai cair meio ambiente na prova do Enem. O que você precisa saber? Primeiro, que determinados impactos ambientais acontecem não por ação do homem, mas sim por processos naturais. Outros são agravados pela ação humana, enquanto alguns são exclusivamente consequência de ações antrópicas. Alguns exemplos são importantes para poder compreender isso tudo. Primeiro, o El Ninho e o Laninha são consequências da variação na temperatura do Oceano Pacífico, e até onde se sabe, não há qualquer relação de ações humanas com esse fenômeno. Como consequência do El Ninho, há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico que altera as condições de temperatura e umidade no mundo inteiro. Com o Laninha, o que ocorre é um resfriamento das águas do Pacífico, e do mesmo modo, temperatura e umidade são influenciados. Com isso, o mundo inteiro é afetado, e o Brasil não fica de fora. No caso brasileiro, quando acontece El Ninho, vemos uma seca na região Norte e Nordeste, um aumento nas temperaturas na região Sudeste, e enchentes na região Sul. Quando o caso é de Laninha, o que se vê é o oposto. Mais chuvas na Amazônia e no interior do Nordeste, secas na região Sul, e alguma diminuição das temperaturas na região Sudeste. Já o caso do aquecimento global é um exemplo de fenômeno natural que é agravado pela ação humana. Isso porque, como todo mundo sabe, o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a existência de vida no nosso planeta. O problema é que, segundo a maior parte dos estudiosos, tem havido um aumento da emissão de gases de estufa nas últimas décadas. Na verdade, há mais tempo, desde a primeira Revolução Industrial, no decorrer do século XVIII, o que tem feito com que as temperaturas médias no planeta aumentem, o que muitos chamam de aquecimento global, ainda que não exatamente haja um aumento nas temperaturas em todos os locais. O mais ideal é falar sobre um processo de mudanças climáticas, porque algumas áreas ficam mais quentes, outras ficam mais frias, algumas experimentam secas e outras enchentes mais fortes, e ocorrem também furacões com maior intensidade e maior frequência. E, por fim, dois exemplos de fenômenos que são causados exclusivamente pela ação humana e que impactam o meio ambiente são as chuvas ácidas e as ilhas de calor. A chuva ácida acontece por conta do contato entre poluentes industriais com o vapor d'água das nuvens. Isso faz com que haja uma chuva com um teor de acidez muito mais alto, o que atinge principalmente áreas muito industrializadas, que faz com que seja no hemisfério norte, onde existem mais indústrias, que aconteça a maior parte desse fenômeno. Já as ilhas de calor representam locais urbanos, onde existe uma grande concentração de concreto, de asfalto, de prédios, indústrias, veículos, o que faz com que haja muito mais absorção e geração de calor. Como resultado, essas áreas muito urbanizadas têm temperaturas muito mais elevadas do que as áreas rurais, e por isso recebem o nome de ilhas de calor. Então é isso. Esse foi o resumão dos cinco principais temas que você precisa estudar para mandar bem em Geografia no Enem. E se você quer saber mais sobre o assunto e ainda não é nosso aluno, a gente tem aqui na descrição as nossas redes sociais, o nosso site, entra na plataforma, que é o momento de você tirar todo aquele atraso e poder mandar ainda melhor na prova do Enem. Valeu, um abraço e até mais!